Eu não te dou uma semana, vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar E nada que eu fazia era suficiente, vai entender Que tudo que eu queria era melhor pra gente E o outro amor não vai achar tão fácil assim E um pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana, vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar Eu não te dou uma semana, vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês, e vai querer voltar O canal inteiro com o grave, o bravo dos graves. O nada que eu fazia era suficiente Vai entender que tudo que eu queria era melhor pra gente Vai aprender que o outro amor não vai achar tão fácil assim E pouco tempo vai querer voltar Vai pare de onde é teu Eu não te dou uma semana A de um jeito que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana A de um jeito que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Oh, pressão Tira o swing do Cielo Souza aí Vai tocar nos paredão Viu, Ronaldinho? Rasga Vai Coca-Cola na percussão Cadê Coca-Cola? Eu não tô vendendo E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Uma essa volta que eu vou jogar E vai voltar de vez E vai vir